Olá galera sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games e galera beleza fazendo aqui mais um vídeo para vocês hoje a gente vai fazer um tutorial aqui criando um HD de fábrica só que dessa vez usando um HD SATA e um adaptador IDE para SATA né o primeiro vídeo que eu fiz criando HD de fábrica que eu usei um HD IDE normal né que era um HD desse aqui ó HD normal para entrada IDE agora a gente vai usar um HD SATA ok então vamos lá primeiro passo um PC IDE um cabo frete de edita vias alimentação e o adaptador IDE para SATA eu vou aqui fazer a conexão né conectar aqui o HD lembrando que o HD tem que estar bom tem que estar funcionando direitinho tá nada de HD ruim é pendrive bootável nesse vídeo não vou colocar a parte de criando pendrive porque eu já tenho um vídeo né criando o pendrive bootável eu vou deixar ele no card aqui em cima vocês podem estar acessando o card aqui em cima para vocês verem a parte de como criar o pendrive bootável beleza então vamos lá liguei o PC tudo conectado aqui pendrive já plugado no PC vamos esperar iniciar o sistema caso ele não inicie o sistema no seu configure para poder dar boot no pendrive como se você tivesse formatando o seu PC beleza então aqui ó vamos na primeira opção ativar o Xbox HDM ele vai carregar algumas informações essa parte demora um pouquinho em três minutos por aí para poder encarregar as informações completas e entrar na interface do sistema linux e vai carregar algumas informações e vamos aguardar e essa parte aqui que ela dá uma pausazinha né não é mais um arquivo se tiver algum arquivo ainda dentro do HD porque ele vai chegando as informações e tudo mais você vê que até para você destrancar o HD que tá trancado o sistema demora muito para ser carregado porque porque tem uma chave ali que trancou o HD e tá aí pedindo que o linux cheque as informações desse HD então toda vez que você for pegar um HD trancado para destrancar você vai ter esse trabalhozinho no começo mas esse aqui tá destrancado tá limpo zerado nfts formatado e vamos então instalar o sistema Linux para ver se realmente vai funcionar esperar carregar o sistema demora um pouquinho tenha paciência vai lá pega um café senta com uma bolacha porque demora mesmo carregar um pouquinho do sistema e isso é normal para quem vai criar uma área de fábrica utilizando né o adaptador do IDE para SATO até mesmo diretamente usando um HD IDE ele já começou a coletar as informações que ele ia para carregar o sistema e aí eu já vou espetar aqui o meu mouse né para poder já fazer a configuração deixa eu espetar aqui o meu mouse ok mouse espetado espera aí só um momento deixa eu colocar ele aqui novamente ok então carregou o sistema interface do Linux vamos aqui nesse prot de comando dá um clique nele vamos digitar a seguinte informação é xbox 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 HD 2 certinho xbox HD 2 primeira informação digitando yes ok já carregou as outras informações e a gente vai na primeira opção e digita número 1 digitei agora a gente vai digitar o número 2 que é para carregar o sistema do xbox HD m digitei o 2 ok agora vamos digitar yes para carregar uma tela aqui do lado que vai estar fazendo a segunda parte da criação do sistema lembrando que se não carregar essa tela aqui tem algum problema no seu HD tá então vamos lá digitei yes carregou a segunda tela aqui para mim né ele está recarregando as informações opções do HD ali certo ok beleza agora a gente vai digitar a seguinte informação xbox hd apenas isso xbox HD na segunda janela ok vamos dar o yes também já carregou aqui oito opções nas oito opções você vai na primeira que é para carregar o sistema digita número 1 e dá o enter ele vai checar ali as partições e vai pedir para você digitar yes ou não yes novamente ele vai ativar a ele vai formatar as partições e eu vou digitar yes novamente eu vou digitar yes novamente e ele vai criar o sistema na partição C tá agora essa parte também demora um pouquinho vai depender do seu HD se o HD tiver bom formatado bonitinho ele vai demora um pouquinho para carregar os arquivos na partição C tá então vamos aguardar um pouquinho vamos ver se ele vai carregar direitinho e se vai dar tudo certo aqui para o nosso HD funcionar no nosso xbox clássico tá só aguardar só aguardar pega um cafezinho de novo senta e vamos lá lembrando que ele começa quando vai fazer o softmode ele começa sempre pela partição C né sempre pela partição C é onde que contém as informações do softmode ali as informações essenciais para o HD funcionar no seu xbox né bom ele já carregou a partição é então essa partição é mais rápido vou digitar yes e ele vai dar o boot na F ok então aqui essa parte já foi totalmente resolvida eu posso digitar o oito aqui para dar um kit aqui e sair dessa tela ok good bye agora a gente vai voltar aqui tudo de novo tá vou fechar essa tela aqui desculpa esse mouse tá muito ruim né mas vamos fechar essa tela aqui a espera aqui deixa eu conectar esse mouse de novo aqui porque mouse USB com sistema Linux cara tá uma incompatibilidade incrível tá ele travou o mouse aqui ó isso pode acontecer com vocês também tá isso pode acontecer com vocês também tá até bom gravar essa parte que o mouse ele ele desconectou aqui então pode estar pela frente que aí vocês podem ver que dá muito conflito cara usando aparelhos USB teclado USB o sistema Linux tá ó então vamos fazer o seguinte vamos reiniciar o PC já que eu instalei o sistema vamos reiniciar o PC só para poder trancar vamos fazer um processo só dois processos né para poder é a gente voltar com o HD funcionando porque dá muito conflito se você usar mouse USB teclado USB é por isso que esse teclado aqui ele é um teclado antigo e eu tô usando você vê que o fio dele é até diferente ele é um PS2 ele é aquele teclado antigo mesmo daquela época mesmo para PC antigo né e aí ele funciona direitinho o sistema Linux mas USB cara sempre dá problema vamos esperar ele carregar aqui ele vai carregar as informações novamente infelizmente ele vai carregar tudo novamente mas é sempre bom a gente pegar os erros que acontecem para a galera ver que cara pode dar erro com qualquer pessoa se está dando comigo pode dar com você né mas o sistema já está instalado no HD a gente só vai fazer a parte de trancar o HD agora tá vou esperar carregar de novo o sistema sempre demora um pouquinho e tal vamos lá espero que esse mouse não me deixe na mão né porque rapaz eu também nunca vi essa marca de mouse você já viu essa marca aqui? na primeira vez setec mano eu sei aqueles mouse chineses lá velho que vende no AliExpress aqueles mouse que eles lançam não tem? é fala que é bom que é bom que é bom mas deve ser um real mouse desse só pode olha o acabamento disso cara acabamento feio horrível tem que comprar mouse PS2 e achar no mercado ainda então galera ainda carregou o sistema aqui então vamos conectar esse mouse horrível aqui e vamos ver se ele vai nos ajudar para trancar esse HD vamos ver bom tá funcionando então vamos lá aqui no project de comando rapidamente xbox hd2 dê um enter vamos digitar yes dê um enter digitar a primeira opção dê um enter e agora ao invés de a gente digitar 2 para ativar o sistema a gente vai na segunda na terceira opção lock hd drive tá porque agora a gente só vai trancar o hd o sistema já foi instalado digitei 3 ok vou dar um yes e ele vai entrar na página de trancar o hd eu vou apertar o y para trancar para confirmar e ele vai carregar completo se você for então o hd é compatível para trancar o hd e a BIOS do PC também é compatível para trancar o hd ok então a gente vai digitar power off geralmente quando a gente tranca o hd no sistema linux ele dá uma senha da senha do hd para você destrancar que seria xbox xn né é essa senha aqui que ele dá ó xbox xn então caso você queira destrancar o hd você pode usar tanto a e-prom ou tanto essa senha de código aí beleza vou digitar aqui power off para desligar o computador e é isso aí nós já estamos com o hd criado aqui e a gente vai agora fazer o teste desse hd tá vou levantar aqui vou pegar o o xbox né peguei o xbox aqui que eu criei ó vocês podem ver que ele já está aberto eu vou pegar aqui ó se instalar aqui hd já trancado vou fazer o teste com usando 40 vias normal só para a gente não perder tempo porque esse aqui também é um hd de 160 então ele não chega atrapalhar tanto vou pegar um drive aqui para ele não dar erro vou colocar um drive aqui vou pegar também um chicote né se é um chicote não vai funcionar o drive pegar um chicote aqui para vocês verem um chicotezinho cadê vou pegar um chicote de drive chicote 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 para você chicote era isso que faltava vamos conectar ele aqui ó pode aproximar a câmera aqui ó meu camera main vamos aqui então já está tudo conectado estou usando um cabo de 40 vias mesmo tá só para a gente fazer o teste conectei aqui um cabo e vou pegar agora o cabo de alimentação que a gente usou para poder fazer o backup vou mudar a tela da televisão e vamos ver no que vai dar em será que vai funcionar mesmo será que mais um vídeo vai dar certo então vamos lá vamos ver componente cadê o componente cadê o componente calma aí cadê o componente não está ligado vamos ver aqui então erro 16 eu vou colocar o cabo o cabo de 80 dias então para ver que vai resolver o erro de 16 então pode ser o erro por causa do cabo novamente vamos tirar aqui vídeo completo com erros para vocês verem o que que a gente passa aqui para poder montar uma galinha de fábrica né que que a gente tem um passo aqui para montar a galinha de fábrica a gente vai aqui só para dar uma dobrinha beleza agora eu vou tirar aqui ó só para conectar o cabo de 80 vias e vamos ver então se ele vai dar o erro novamente será que vai será que vai vamos ligar erro 12 quando é um erro é o outro né esse aqui é o erro de drive tá galera esse aqui é erro de de drive vamos testar o outro drive aqui pega aquele drive ali para mim ó o Thompson ali ó pega esse drive aqui esse drive aqui tá bichado segura ele para mim pelo favor vamos testar esse drive vamos testar esse drive aqui acho que esse drive é o que tá com defeito eu coloquei o drive com defeito aqui não vê e esse cabo dele também pode ser que não esteja bom né chicote esse aqui mas vamos testar aqui do mesmo jeito vamos lá erro de drive ainda erro de drive ainda erro de drive ainda se tem erro de drive é essa espeluca aqui ó é essa espeluca aqui que tá com problema segura aí meu cameraman troquei o cabo vamos ver se esse cabo aqui vai funcionar o celular do memória é cheia mas vamos testar aqui mesmo assim vamos ver se vai funcionar aqui né ok vamos ver ai tá com um cd aqui dentro que eu vou remover o cd né porque eu não quero dar boot no cd cd aqui e tal então é isso aí galera ó sistema instalado perfeitamente funcionando o problema do drive era esse cabo aqui tá esse cabo velhinha e aí ó funcionando perfeitamente ó 160 GB instalado o hd já tá pronta aí para ser usado beleza valeu quem gostou do vídeo deixe seu like seja membro aí para poder ajudar a gente valeu fui